É um carro com 52 anos, de 1968, e é um carro icónico nos anos 60. É um DV6, é um dos ícones dos clássicos. Uma das características que tem é o seu desenho. Foi desenhado por um engenheiro aeronáutico, de Jaguar, que o Jaguar contratou, e foi com uma pureza tal de linhas que hoje ainda se mantém intemporal. Tem alguma comutação com o James Bond, apesar do real carro do James Bond ser um DV5. É uma peça muito exclusiva, uma peça que me dá muito trazer conduzir, mas que sobretudo me recorda que em 1961, quando ele foi produzido, eu era um jovem e bastante mais sorridente do que hoje, porque tinha toda a minha vida pela frente e sonhava um dia poder ter um carro deste desportivo.